Também na cidade de Ipatinga ainda não foi detida a dupla que cometeu o delito de roubo contra uma casa de carnes no bairro Bom Jardim. O circuito de câmeras do estabelecimento gravou toda a ação. O circuito de segurança gravou o momento da chegada dos criminosos ao estabelecimento no bairro Bom Jardim. Eles descem tranquilamente da motocicleta como se fossem clientes. Antes de invadir a casa de carnes que fica aqui nesta rua no bairro Bom Jardim em Ipatinga, os autores furtaram uma motocicleta no bairro Iguaçu. Um deles, de posse de arma de fogo, rende os funcionários enquanto o comparsa dava cobertura. Segundo a polícia militar, foram levados pertences das vítimas mercadorias. Uma aliança de ouro, bem como cordão, e o telefone celular. Das outras vítimas foram o cordão, o aparelho de telefone celular e do caixa de estabelecimento a quantia aproximada de 200 reais em espécie. Há suspeita de que eles já tenham cometido outros delitos. Esses dois indivíduos aí já cometeram alguns delitos aqui na região. Nós estamos trabalhando para identificá-los, localizá-los e tomar providência de conduzir até a autoridade policial. A PM faz rastreamento. Quem tiver alguma informação pode ligar para o 190.